Música No sintonia deste mês vai ter muito forró pé de serra Vamos entrevistar a banda as nordestinas Eita, são meninas no programa sintonia E um abraço das nordestinas Não perca E olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra quem vai o outro E lá no céu vai seguir Música